IAV Livraria Bíblia Sagrada O Velho Testamento Gênesis Capítulo 32 1. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. 2. Ao vê-los, exclamou, é aqui o acampamento de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim. 3. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. 4. E deu-lhes esta ordem, eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó, habitei em casa de Labão onde estive até o dia de hoje. 5. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. 6. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. 7. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. 8. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. 9. Depois Jacó disse, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Senhor que me disseses, volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. 10. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tem destestemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora dois acampamentos. 11. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. 12. Entretanto, vós me dissestes, eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. 13. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú. 14. Duzentas cabras, vinte bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, quinze, trinta camelas com suas crias, quarenta vacas, dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. 16. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes, ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. 17. E deu esta ordem ao primeiro, quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais, e a quem pertence o rebanho que conduzes. 18. Responderás, pertence ao teu servo Jacó, é um presente que ele manda ao meu senhor Esaú, ele mesmo vem atrás de nós. 19. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa. 20. E direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente, talvez me fará ele bom acolhimento. 21. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. 22. Naquela mesma noite ele se levantou com suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e passou o Val do Jaboque. 23. Tomou-os, e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. 24. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. 25. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. 26. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. 27. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? 28. Jacó. 28. Teu nome não será mais Jacó, tornou-lhe, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e... 31. Venceste. Jacó perguntou-lhe. 29. Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E abençoou-o no mesmo lugar. 30. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e conservei a vida. 31. O sol levantava-se no horizonte, quando ele passou Fanuel, e cocheava de uma perna. 32. É por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, 33. Porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. 33.